Se houvesse hoje uma pesquisa popular, um corintiano e a corintiana perguntando quanto ao desejo em relação ao Tiago Nunes, de permanência ou saída, qual seria o percentual para cada? Vou ver agora aqui, o corintiano vai mandar no arroba, porque o corintiano, imagina quando? Tiago Nunes cai. O corintiano, mas qual é o percentual? 70%? Espera aí, não é assim também, você tem que pegar uma outra coisa que aparece muito em pesquisas, a rejeição ao outro, a rejeição ao humano. Essa questão do humano é que o homem não mantém. É o que mantém. A verdade, a primeira discussão é essa. A questão da rejeição ao humano é o que mais mantém o Tiago, porque ele não tem trabalho para disticar o professor. A pergunta é a seguinte, a rejeição ao humano é maior do que a vontade de tirar o Tiago? Eu só percebo no professor isso. A minha rejeição pessoal é. A sua é? As pessoas em geral gostam muito de se livrar, ir ao inferno à procura de luz, como eu falei ontem. É o que acontece, inclusive, em eleições nesse país. Para rejeitar uma coisa, você se abraça com outra que é tão ruim quanto, em muitos casos, pior. Essa é a história desse país. O Jânio Quadros ganhou a eleição para prefeito depois de ter renunciado à presidência da República. As pessoas têm memória muito curta. Com a vassourinha. Querem se livrar só do imediato. Mas não é nada pessoal contra o humano, é contra o que o humano representa e o que o Corinthians começou o ano renegando. Se falasse, por exemplo, em Filipão, também seria uma rejeição grande. Então, o corintiano sensato e sensata deveria então começar uma campanha oferecendo nomes como opção. Eu acho. Não apenas, unicamente, a senhora do Tiago. Miguel Ángel Ramiz. É um nome cogitado. O Jânio está encantado, hein? Está apaixonado, né? Está encantado. Não é porque esse não deu certo que o outro não vai dar. Muita gente fala que o Andrés, ele historicamente tem uma tradição de manter técnicos. O caso mais clássico, o Tite, com eliminação de pré-libertadores. Mas também o Andrés perdeu muita força em relação àquele Andrés daquela época, né? Talvez o Andrés de hoje seria mais sensível à voz do povo. Até porque, Rômulo, tem eleição em novembro. E se os resultados continuarem ruins, a chance de o Andrés eleger um candidato é mínimo. Mas aí é o seguinte, a voz do povo ou talvez a voz do elenco? Porque hoje está valendo como eu faço todos os dias. Eu acho que no caso aí está combinando, estão coincidindo. Então, porque hoje tem uma matéria lá do Vessone no site, lá no meu timão, falando da rejeição que existe por parte, algumas decisões, algumas escolhas, então, por parte dos jogadores e do elenco em relação ao trabalho do Tiago, tá? Então, eles destacam na matéria que os treinos, por exemplo, são elogiados. Mas alguns treinos, às vezes, são muito longos. E mais do que metodologia de treino, algumas decisões com o grupo. Daquela do tipo que a gente já discutiu aqui, o Bozeri, de repente, não teve mais as mesmas oportunidades, ou de repente o Johnny Gonzalez virou um titular absoluto e, de repente, agora sai do time porque precisa melhorar a condição física, o Pedrinho não era escalado, Camacho e o... Qual era o outro? Gabriel, entra o Gabriel. Camacho Cantillo. Camacho Cantillo era uma solução, de repente, agora o Gabriel aparece mais. Enfim, essas incoerências... Então, líderes de equipes, seja uma equipe de futebol, seja uma classe de alunos, seja qualquer equipe de trabalho, eles precisam mostrar firmeza, né? Aquela história do sentir firmeza. Se você não sente firmeza nessas decisões, se você vê hesitações, você vai perdendo o terreno. Sim. Você vai abrindo flancos para a crítica. Esse trabalho hoje é um trabalho que não dá sinais de que possa continuar bem, por mais que a gente torça para que ele continue bem. Eu torço para esse trabalho. Mas você não tem essa perspectiva. Mas ele não dá esse vício. Não rolou. O Vessoni... Não rolou. Por que não rolou o Romulo, se ele é bom treinador? Ele é muito verde? Eu estou achando... Seria um grande problema, né? Verde. O Corinthians seria um problema fatal, no caso, para ele. Eu continuo cada vez mais com a impressão de que o Thiago Nunes, ele tem um perfil de autoridade que, chegando no Corinthians, não tendo um histórico maior em outros grandes times, ele não poderia ter essa postura. Ele deveria ter sido um pouco mais suave nessa relação e gradualmente se impor. Ele impôs uma autoridade que não teve resposta da liderança do grupo do Corinthians, que já é um grupo que, na temporada passada, já houve conflitos com o técnico anterior, com o Carilli. Então, a gente chega à conclusão que esse grupo do Corinthians tem algumas lideranças que não são tão fáceis, assim, de se lidar. E chega um cara que, ok, teve um bom trabalho com a Atlético-Planense, campeão e tudo mais. Mas uma coisa é chegar na Atlético-Planense. Outra é chegar no Corinthians e achar que os mesmos métodos vão ser aplicados e vão ter a mesma eficiência. Eu acho que faltou essa sensibilidade para o Thiago e, para mim, está num momento sem reviravolta. Por isso que eu falo que tem que ter mudança, porque eu não consigo enxergar a mínima possibilidade e perspectiva de evolução com o elenco que tem e com a sintonia que não existe. Eu concordo completamente com o Romulo quando ele diz respeito. Olha só! Esse esparador da disciplina. Ele deve estar bem. Isso deve ser sintoma. Deve ser sintoma isso. Dá mal. Pode ir. Só queria acrescentar algumas coisas. Vai para o exame. Olha lá, vai acrescentar. Só queria acrescentar em cima do outro. Não se acha. Do brilhante. Foi raça. A sua análise foi raça, Romulo. Foi simplista. Foi, foi simplista. Foi uma análise vagabunda. Se você puder fazer um pouco de silêncio para ele aprofundar. É claro, Romulo. Eu queria acrescentar. O Romulo foi brilhante, como quase nunca. Mas eu queria acrescentar. Mas eu estou, porque agora eu vou participar mais vezes. Aleluia! Convidado fixo. Um ponto positivo do coronavírus. Mudo o giz aí, por favor. Convidado fixo. Não é mais convidado. Convidado fixo. Timia. 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 De convidado a Timia. O sé do Timia, Romulo. Eu sou do Timia, eu fui informado ontem. Esse vírus vagabundo me garantiu. Vai, o que você quer complementar? O seguinte. No Atlético Paranaense... Mas você não acha que não rola? Não está rolando. Não tenho a menor dúvida. Eu só queria tentar fazer com que o Fado Esporte entendesse ainda mais o seu raciocínio. No Atlético Paranaense, a estrutura é completamente diferente da do Corinthians. Pois é, o Romulo foi brilhante. Mas ele esperava que fosse igual. Não, mas assim, o Petralha... Quem esperava que fosse igual? Alguém esperava que fosse igual. Não, mas espera aí. Não, mas espera aí. Vocês não viram nada. Daqui a pouco você completa. O programa hoje tem oito horas de duração. Não. A gente vai direto. Tem um elemento a menos. É. É, vai ter mais para falar. O Bertosa não está aqui. O Bertosa começa a falar. Vai tranquilo, vai tranquilo. E ele começa a falar, não para. Não para. Aí ele começa a falar do calendário. Começa a falar do bônjão. Deixa eu ir lá em quarentena. Fala, fala. Quem que ia falar? Não, porque eu não fico surpreso do Tiago Nunes ter tentado dessa forma. O que eu lembro é, entrevistas dele no ano passado, o quê? É de uma certa... Ele esbarrava na arrogância. Ele esbarrava na arrogância. Não, esbarrava não. Muitas vezes. Aquela chegada foi... A diferença é, Romulo. Até antes, no próprio Atlético Paranaense, sempre foi assim. A diferença é que lá o Mário Celso Petralha, ele cria uma blindagem e se ele compra a versão do técnico, acabou. O técnico vai falar e o presidente vai bancar. A pegadinha, Romulo, está no fato de que quando o Tiago Nunes é contratado pelo Corinthians, a diretoria do Corinthians identifica e fala para o Tiago que era importante que ele chegasse sendo um pouquinho mais rigoroso, mais rígido, porque o grupo do ano passado teve caras que chegaram atrasados, teve caras que chegaram bêbados, teve problemas na concentração. É. Teve gente que foi pega com mulher na concentração. Marcelinho. Ah, não, PMDPJ. Sapado, hein? Sapado. Tirou. Tirei a mulher do seu quarto. Tirei a mulher do seu quarto. Então, assim, quando o Tiago Nunes é contratado, falam a ele no Corinthians, ó, a gente precisa de um técnico mais rigoroso. Tá, mas aí você não consegue ter uma pessoa errada. Só que ele chega e não tem esse lastro para ser rigoroso. Não, tem, não tem. Aí, por exemplo, o Wagner Love chega e fala, mas peraí, esse cara está sendo, esse cara está falando que eu não posso usar o celular, esse cara está falando que eu tenho que pedir permissão para o Castro. Mas ele jogou aonde? Ele treinou quem? Ah, foi bicampe, foi campeão da Copa do Brasil e da Copa do Brasil e da Sul-Americana. Não, mas peraí, não, que o problema seja o Wagner Love. Não, não é, hein? Não, estou dando nem, podia falar do Castro. De um jogador, ele pode falar mesmo, mas é muito pouco esse cara para ele chegar desse nível. Então, assim. Ah, e aí vai chegar, como o professor sugeriu, Miguel Angel Ramirez? Vai ter esse tamanho? Também pode ser um problema, também pode ser um problema. Mas, então, nunca ninguém vai tentar nada, né? O Luxemburgo, que chegou no Palmeiras em 93, também não tinha o tamanho que ele teve. As pessoas não dão certo ou não dão. Ou a mudança tem partido também de certas lideranças do elenco. Não, aí o problema é do treinador ou do elenco? As duas coisas. Sinceramente, eu não vejo ninguém entregando ouro nesse time, não. Eu vejo um time sem saber o que faz taticamente e com sérios problemas técnicos, em relação com a bola, assim, de alguns jogadores. É o Janderson que baixa a cabeça e vai. É o Johnny que entra e não funciona. Tem problemas técnicos. Eu não acredito que ninguém está tirando o pé. Bozzeri perdendo oportunidade, se não perde antes. O problema é que, assim, o Vessoni... Até porque já não jogava com o Carilli também. Esses mesmos caras, metade desse time aí, já não jogava nada com o Carilli. O Bozzeri nem entrava em campo direito. Não, e aí essa é o que seria, vai, uma solução, nome experiente, humano. O Mano, o Cruzeiro não caiu por causa disso? Eu não iria para nome experiente. Eu iria para um outro, tentaria o outro. Mas aí você vai precisar mudar o elenco, professor. Professor, esse elenco tem um pouquinho de mimo, tem um pouquinho de... Mas onde que está isso, Nicola? Em que lance do jogo está isso? Eu não vejo ninguém entregando o ouro. Por exemplo, o Vessoni fala em questões táticas e de substituições que geraram alguns conflitos internos. Vou repetir a informação que eu trouxe ontem. A cartilha imposta pelo Thiago Nunes no começo do ano serviu para dar uma bela de uma atrapalhada no trabalho dele. E recentemente, embora o Corinthians não confirme, o relato de um empresário, de um titular do Corinthians, houve uma reunião. Nessa reunião o Thiago reuniu oito jogadores. Mas é titular, isso é importante dizer. Reunião com oito titulares e o Thiago teria falado mal de alguns jogadores e isso chegou para os outros jogadores. E aí a coisa destrambelhou de vez. E aí falaram o quê? Não vamos cruzar a bola, não vamos chutar para o gol, não vamos passar? É que o nível de entrega no jogo, não só no jogo, no treino, para depois ser replicado no jogo, ela precisa ser altíssima, professor. Talvez seja difícil para nós de fora até percebermos a diferença. Mas a verdade, professor, é que esse Corinthians venceu dois jogos no Campeonato Paulista. Ele venceu o Botafogo na estreia, o Botafogo que é um dos piores times do campeonato e que na estreia era pior ainda e depois venceu o Santos num dia em que o Santos teve oito desfalques. Então são duas vitórias em dez rodadas. Mas na prática eu não acredito que o Bocelli tenha chutado na trave uma bola que ele queria que entrasse. Não, também não. Eu não acredito que o Cássio tenha deixado entrar um gol que ele poderia ter dado. Também não. Mas não há questão, não são uns erros pontuais. Sabe? É o volume de jogo, a intensidade. Vê esse último jogo. Mas aí é outro problema. O Corinthians estava andando em campo. Aí é porque ele... O jogo precisa vencer. Você falou que o Petralha bancava as ideias de um técnico. Ele hoje é um técnico sem ideias ou com ideias que não são as dele. Também concordo. Esse é o problema. Mas isso não. Mas esse é o fim, essa é a ponta do iceberg, né, professor? Isso culminou, concordo em gênero, número e grau com essa história de que hoje não é mais o Tiago Nunes. O Tiago Nunes está no Estado sobrevivente. Lembra? Foi você que falou isso? Ele já foi engolido internamente. Mas ele já não consegue mais ser o perfil que ele teve destaque, que motivou a contratação do Corinthians, ele não consegue mais exercer. Já não é mais o técnico moderno. É o técnico já com medo. Então, ele não está caindo porque ele é o Tiago Nunes. Ele não é mais o Tiago Nunes. Não conseguiu ser o que ele foi.